Olá galerinha, estou aqui para ensinar vocês nesse vídeo a como instalar o WhatsApp atualizado. Estamos aqui, então onde você vai no seu celular? Você vem aqui, você vai aqui abrir a sua Play Store, depois que você abrir sua Play Store vai aparecer isso aqui, aí você vem, você faz só isso aqui, puxa aqui do lado, seu celular vai vir, meus app's, então você aperta em cima, está aqui esses aplicativos, a gente vira, Facebook, sei o que, aí você procura lá, o WhatsApp, está bem aqui, você aperta em cima, vai aparecer essa imagem, você sobe, 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 lá embaixo você vai aparecer, no meu já está atualizado e tem o nome saindo, no seu que vai atualizar, vai aparecer outro nome lá, aí você aperta aqui do lado direito e vai demorar alguns minutos para atualizar. Quando passar esses minutos, aí vai aparecer aqui, você é um testador beta deste aplicativo, que legal, aí você aperta lá, atualizar, vai estar aqui do lado aqui, atualizar, você aperta em atualizar, seu WhatsApp vai atualizar, é como que estiver se instalando, normal, e aí você vai poder fazer chamada de vídeo, aí depois que você, depois que você atualizar seu WhatsApp, você vem aqui, ó, você aperta aqui em cima dele, aí você vem, vamos supor, você aperta aqui em cima da pessoa que você quer, fazer uma chamada de vídeo, isso aqui, aí você vem aqui em cima do nome, ó, pan, vai aparecer aqui, ó, do lado, tá vindo aqui, ó, se a tal pessoa lá já está com ele atualizado, você aperta no vídeozinho aqui, ó, aí vai fazer a chamada de vídeo, ó, ainda não está atualizado, do meu irmão lá não está atualizado ainda, mas quando ele atualizar a gente vai conseguir fazer a chamada, então, ok, obrigado aí galera.